Música São rapaziados semelhantes a mais um daqui Música 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos! Vamos! Aumentem a velocidade! Estamos em voltajada máxima! Mais tempo! Mais tempo! Vem frente! Estamos em voltajada máxima! Cuína de 5! Em voltajada máxima! Todos nós vamos! Bora lá. Vai, vai! E aí, Adari! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aqui tem alguma coisa. Tumba de briso. Vem que aqui poderia ter aquele negocinho assim. Ah, tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele ainda pode aparecer, então vocês poderão começar a vida outra vez. Não, vou pelos meus atalhos mesmo, porque é mais rápido. Vem cuidar de você. Por Deus, você chegou a tempo. Preciso muito da sua lança. Não, não, não. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um tenente forte! É um tenente raro! Os roxinhos são épicos, como o pretinho, dourado lendário... Hum, a gente tem os tendentos até aqui, pô. Não vou deixar como tá os Argonauta. 2.320. Bora ver o próximo local que dá pra gente ir. 2.320. Bora lá, meu porçante. 2.320. 2.320. 2.320. 2.320. Um baú dentro da água. Estes deslizas são incríveis? O que será que protegem? Cara, esse load enquanto ela tenta... Que tanto, velho! Braula! Vou deixar de ser um bach. Ah... Está melhor. Essa é a primeira coisa. Ah, vai. Mostra a fície de ver. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, nos vemos na próxima, valeu aí, tchau tchau galera, falou!